Música Cuidar, acreditar e participar é a melhor forma de dizer Guiabá, eu te amo! 297 anos de atitudes de amor. Parabéns, Guiabá! Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Nos nossos estúdios, o doutor Rubens Oliveira, ele que assumiu recentemente a presidência da Unimed aqui em Cuiabá. Seja bem-vindo, Rubens. Primeiramente, agradecer a RD News pela oportunidade de nos trazer aqui para conversar um pouquinho sobre a Unimed Cuiabá e o sistema cooperativismo de saúde do país. que vem sofrendo transformações. Muito bem, doutor Rubens. A Unimed não é uma novidade para o senhor, sobretudo ali nas questões administrativas. Até porque o senhor já chegou a ser vice-presidente aqui da unidade de Cuiabá. Ainda não tem um mês que o senhor assumiu ali a presidência. Dentro desses primeiros dias, quais foram as suas percepções? O senhor já conseguiu identificar, por exemplo, o que precisa ser melhorado com relação a atendimentos, com relação a funcionamento da Unimed aqui de Cuiabá, por exemplo? Primeiramente, eu gostaria de pontuar que a gente já teve experiência administrativa dentro da Unimed Cuiabá. Eu já fui diretor técnico da Unimed Cuiabá, diretor de mercado e vice-presidente, como bem você falou. A Unimed Cuiabá é uma empresa de grande porte a nível nacional. Nós somos em 230 mil usuários, 1.300 sócios cooperados médicos, em torno de 1.100 colaboradores, uma empresa de grande porte. E essa empresa de qualquer grande porte que tem, ela possui seus problemas. Nós estamos fazendo o diagnóstico do que está acontecendo com a nossa Unimed Cuiabá, com o propósito de melhorar tanto para o nosso cooperado como para o nosso cliente, que é a nossa ponta, é o grande alicerce da cooperativa, é o bom atendimento ao seu cliente. A Unimed Cuiabá tem um grau de satisfação considerável dentro do sistema Unimed Cuiabá pelos bons trabalhos que ela vem desempenhando no seu longo de 40 anos dentro da cidade de Cuiabá. Ao todo, o número de clientes, o senhor disse, é pouco? São 230 mil? 230 mil pré-pagamento, ou seja, clientes da Unimed Cuiabá, mas nós temos 90 mil usuários de intercâmbio. O que significa intercâmbio? 90 mil clientes de outras Unimeds que vêm procurar a nossa capital, Mato Grossense, em decorrência da qualidade do serviço médico. Cuiabá hoje é uma cidade de qualidade e de referência a nível nacional no sistema de saúde. São 1.300 médicos para atender toda essa demanda, esse número é suficiente? É um número suficiente, é um número suficiente. A cada ano nós damos entrada a novos ingressos de cooperados, através de cursos, e nós vamos mudar o modelo também de entrada de novos cooperados, para quê? Para que podemos atender da melhor forma possível o nosso cliente. O foco nosso, eu sempre coloco o tripé da constituição e do sucesso da Unimed. A Unimed, ela precisa, necessita, e o seu esteio é um cliente bem atendido, com qualidade, com resolução, um cooperado feliz dentro desse sentido de resguardar, e também a nível financeiro, porque precisamos pagar quanto nós somos mestres, temos, e também os nossos colaboradores, que são em torno de 1.100 colaboradores. Havia uma, sempre que a gente escuta alguma reclamação com relação aos serviços da Unimed, sobretudo, questão de atendimento, às vezes questões de exame também, uma reclamação até dos próprios médicos cooperados, com relação a salários, a pagamentos, inclusive implicando na mudança de operadora desses serviços. Como o senhor pretende resolver isso? Que medidas o senhor acredita que possam ser adotadas para evitar esse tipo de situação, por exemplo? Nós temos um sistema dentro da Unimed chamado ouvidoria. A Unimed que trabalha tem ouvidoria. Ela tem esse início de reclamações a nível tanto do cliente, que é o principal foco da ouvidoria, como também cooperar, também pode reclamar. O que a nossa proposta de campanha é de um controle austero com relação ao custo administrativo, controle do custo da sinistralidade, ou seja, nós queremos melhorar esse, não é salário, como somos sócios, nós recebemos por labor, nós fazemos nossa produção e recebemos. Então, não tem o vínculo de funcionário, o sócio cooperado. E o nosso principal meta é melhorar a quantidade, o valor da sua consulta e do seu procedimento, através dessas condutas. Melhoria do custo administrativo, de controle efetivo mesmo do que a gente gasta, controle da nossa sinistralidade e avaliação de todos os contratos terceirizados que a Unimed tem. A empresa que ano passado faturou 960 milhões de reais, é a quarta maior empresa do estado de Mato Grosso. Então, a nossa proposta é de melhorar de forma considerável a remuneração do nosso sócio cooperado. O senhor defendeu também, durante esse período de campanha, a gestão transparente. Como é que vai funcionar isso nessa nova administração do senhor? Excelente pergunta. A nossa proposta com relação à transparência é que o sócio cooperado saiba o que está acontecendo dentro da cooperativa. Nós temos uma área restrita onde existe um relacionamento entre o cooperado e a administração e nós vamos colocar nessa área as coisas que a cooperativa tem. Os contratos, os valores dos contratos, das terceirizadas, a folha salarial do colaborador. Ou seja, nós queremos trazer o cooperado para dentro da empresa para entender qual é a magnitude dessa empresa. Então, essa transparência é mostrar para o seu sócio o que está sendo feito e aonde nós queremos chegar. Através de metas bem elaboradas e transparentes para o colega sócio saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. O senhor tem um conhecimento, anteriormente, até das funções que exerceu dentro da Unimed, da parte administrativa e tudo mais. O senhor identificou desperdícios ali? Por que eu pergunto? Porque o senhor também defende a redução de custos. Quais setores, onde aconteceria essa redução de custos, por exemplo, na administração do senhor? É macro. Desde a reavaliação de contrato com terceirizados, e aí a gente coloca toda a magnitude, empresas de limpeza, empresas de segurança, as relações das empresas que têm melhoria da sinistralidade, ou seja, controle de desperdício de situações de relação de custo de serviços médicos. Revisão do contrato nosso com empresas de comunicação até. Estamos vivendo um período de crise a nível nacional. Enquanto o PIB nacional está com 3% negativo, Mato Grosso, em decorrência de ser agronegócio, ele consegue se sustentar. Nós estamos hoje com 2,5% de PIB. Mas, mesmo assim, a crise está chegando aqui no Mato Grosso. E a nossa preocupação não é esperar ser reativo, mas sermos proativos, procurar resolver os problemas para quando a crise chegar de forma efetiva e que, infelizmente, vai chegar, estarmos preparados para poder navegar, não nesse má revolto, mas de forma tranquila, a Unimed Cuiabá. Nós temos uma obrigação muito grande. 230 mil vidas estão na mão da Unimed Cuiabá. Então, nós temos uma obrigação, enquanto gestores eleitos, no último dia 10 de março, é de vislumbrar o futuro para a nossa cooperativa. Existe, diante de todas essas dificuldades apresentadas, a possibilidade de novos investimentos na unidade aqui de Cuiabá? Com certeza. A Unimed Cuiabá, hoje, é uma empresa sólida, no sentido de ter diversos negócios e ter um grau de satisfação do cliente. Nós temos fisioterapia da Unimed, que hoje atende 11 mil atividades. 11 mil pessoas passam pela Unimed fisioterapia. Nós temos seis farmácias da Unimed distribuídas na cidade de Cuiabá. Nós temos uma distribuidora de medicamentos dentro da Unimed Cuiabá. Nós temos vacinas, nós temos um núcleo de vacinas, que foi muito bem utilizado pela população, que tem o convênio nessa situação que ocorreu. Então, a Unimed Cuiabá, ela prima pela qualidade e temos um ponto de atendimento de alta qualidade, que possui várias situações de especialidades. Nós temos também serviço de imagem dentro dela, laboratório. Ou seja, a Unimed Cuiabá, dentro da sua obrigação, ela vem fazendo de forma efetiva. E a nossa obrigação, enquanto gestores lá, é de melhorar, otimizar esse potencial da cooperativa. Doutor Rubens, qual que vai ser o diferencial da sua gestão ali na Unimed? O senhor defende, por exemplo, que não se propague durante muito tempo o mesmo gestor à frente da Unimed, né? O senhor fica três anos agora no cargo e pode recorrer... Exatamente. Aliás, concorrer a mais três anos. Então, seriam seis anos ao todo, é isso? O estatuto hoje, ele preconiza seis anos. Quando eu coloco essa situação, é o que a gente está vendo a nível nacional, né? O que está acontecendo a nível nacional é uma preocupação que o colega cooperado entendeu, né? Nós estamos vivendo um governo autocarta, né? Que graças à população conseguiu reverter, e vai reverter, se Deus quiser, no Senado. E a perpetuação do poder, ela é algo maléfico para todos os níveis hierárquicos da sociedade. E não é diferente da Unimed. Então, eu vejo que, se você fazendo um bom mandato, se for de interesse do sócio, você permanecer por mais um mandato, caso o cooperado queira. E você encerrar de forma efetiva e conseguindo resultados, eu acho que já é satisfação. E deixar novas lideranças, é uma coisa que a gente colocou... Sem querer fazer o sucessor? Não posso fazer... Podemos fazer o sucessor, não é essa... Se você fizer um bom mandato, naturalmente, quem você indicar, ele vai. O que não pode é, você vai, faz um mandato, faz outro, coloca o sucessor, o sucessor reelege e você quer voltar. É uma coisa que a gente colocou, e é uma coisa pessoal minha, né? Terminou o seu mandato, se há necessidade, dentro dos colegas, acharem que a gente precisa ficar mais no mandato, ok. Mas você não vai me ver no terceiro mandato. Isso é uma coisa que a gente não preconiza. Nosso grupo é muito unido nesse sentido, de fazer o melhor agora, né? E deixar o cooperado e, principalmente, o cliente ver que a Unimed está melhorando. Nosso foco, a nível político, nós temos nossa situação interna, mas o nosso foco é uma boa qualidade para o nosso cliente. O senhor, como eu disse no início da nossa conversa, está há menos de um mês, não é, à frente da gestão da Unimed aqui de Cuiabá. Mas já é possível vislumbrar qual que seria, por exemplo, a marca da gestão do senhor, qual que seria o grande diferencial, por exemplo, dessa administração para administrações anteriores? Primeiramente, a melhoria da qualidade do atendimento ao nosso usuário. Nosso usuário pode ter certeza que nós iremos, em decorrência da melhoria, do relacionamento com o nosso sócio cooperado, com relação à melhoria de remuneração, a melhoria dele entender que ele é sócio, com relação à transparência de entender de toda a nossa cooperativa, isso vai render ao nosso usuário uma melhoria no seu atendimento. e também a transparência para o nosso sócio cooperado. Muito bem, já finalizando a nossa conversa, eu quero com muito carinho agradecer a participação do senhor aqui no RDTV. Eu gostaria de agradecer ao Wilson, o dono do site, a você pela simpatia e pela clareza nas suas perguntas e colocar ao usuário que acredite que a cooperativa vai melhorar. A empresa Unimed tem o diferencial das outras empresas de plano de saúde. Ela é uma cooperativa, existem donos e isso é um diferencial extraordinário, porque você quando vai no consultório do seu médico, você está falando com o dono da empresa. Isso é muito importante. Existe o carinho, existe o afago, diferente das outras empresas que pegam você como funcionário. A Unimed é o diferencial S, é que você conversa com o dono da sua empresa. Eu queria agradecer e que Deus nos abençoe no nosso mandato. Muito bem, com muito carinho também, a gente agradece a sua companhia durante essa entrevista. Não deixe de acessar rdnews.com.br barra rdtv, que é TV todos os dias, até qualquer hora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.